A CIDADE NO BRASIL A vida quer me ver aprendendo e por isso vem me ensinando Ela não quer me ver perdendo, então é porque eu não tô ganhando É porque tá me batendo, que quer me ver apanhando Nada que é perca de tempo preto, então mantenho o foco no plano Debendo pra justiça, eu juro bem menos Que eles me devem, eu tava pesado Em questão de energia, ela suga a minha, eu me sinto leve Tô de passagem, trago a mensagem, e ainda vou ser breve Curtir é prioridade, aí cês não tá de férias Fina de verbo, pensa que tá quente, car que é quente Que com aço férigo, ferro será ferido E vai falar que tô muito estraído, é sério isso? Esse menor fala bosta, mas não sai da meme É igual mochila, anda nas costas Se diz melhor, mas tá na bota e não tem problema Enquanto eles cochilam, eu tô lá na escotilha É aquela cena, mas pergunta idiota Ó minha cara ainda é a mesma Resposta, é o mesmo papo que eu dei pra produtora É o papo que eu mandei pra morena Investe nois que vale a pena Que é os melhor que tá tendo em costas Minha tropa só tem gorila, não vacila Sem boi, pago de zila, costa verde, nós aniquila A vida quer me ver aprendendo e por isso vem me ensinando Ela não quer me ver perdendo, então é porque eu não tô ganhando Não é porque tá me batendo, que quer me ver apanhando Nada que é perca de tempo preto, então mantenha o foco no plano Vivemos uma injustiça, eu juro é bem mais do que Você percebe? Eu trampo pesado pra ser quem saborei o banquete E não sou quem serve, é que a maldade rodeia a pureza É que a mentira rodeia a verdade E Deus me livre de toda incerteza E que nenhum mal desse mundo me enxergue Que bens materiais não me seguem, sem os falsos que me seguem Sei a visão do correto, não posso me perder pro dinheiro Mulheres não deixou, tipo espelho Me apontaram dedo e armaram na minha cara Me levaram meu aparelho, eu tentei ficar no eixo Tentei rumar uma paralela, mas infelizmente eu voltei pro trecho Eu só falo umas putas no texto É que o resto é balé, esse menor fala bosta Mas não sai da meme, é igual mochila, anda nas costas Se diz melhor, mas tá na bota e não tem problema Enquanto eles cochilam, eu tô lá na escotilha É aquela cena, pra pergunta idiota Ó minha cara ainda é a mesma Resposta, é o mesmo papo que eu dei pra produtora É o papo que eu mandei pra morena Investe em nós que vale a pena Que é os melhor que tá tendo e encosta Minha tropa só tem gorila, nós não vacila Sem boi, eu pago desila, a costa é verde, nós é aniquila A vida quer me ver aprendendo e por isso vem me ensinando Ela não quer me ver perdendo, então é porque eu não tô ganhando Não é porque tá me batendo, que quer me ver apanhando Nada que é perca de tempo, preto, então mantém o foco no plano